Mesmo sendo o quinto filme da franquia, Missão Impossível na Ação Secreta merece com certeza ser assistido nos cinemas. Sejam todos bem-vindos ao Refúgio Cult, e o Tom Cruise voltou com o quinto filme da franquia, Missão Impossível, e por incrível que pareça, mesmo sendo a quinta edição, a franquia está ficando cada vez melhor, esse filme é muito bom, a ação é muito boa, tem alívios cômicos que até a Marvel está ficando para trás, porque o Simon Pegg, que é o alívio cômico dos últimos dois filmes, ele está muito bom nesse filme, e ele está muito presente, sem contar que o próprio astro, o próprio protagonista, o Tom Cruise, ele continua muito bem, tem muita gente que não é muito chegada no Tom Cruise, mas a gente tem que admitir que o cara se entrega no filme mesmo, ele corre pra caramba, essa cena do avião ele realmente gravou, ele não usou dublê, então isso é muito importante porque a cena fica muito realista, e dá pra você ver que aquele não é um ator, não é um dublê, e que é o Tom Cruise próprio fazendo, o cara se arriscou, e tem várias cenas no filme que elas parecem muito realistas, tem uma perseguição de moto também que é muito bem filmada. E o público atualmente está querendo mais aquela realidade pra si, nesse ano mesmo tivemos dois filmes bem realistas, que eu gostei muito, o próprio Missão Impossível e claro o Match Max, que são dois filmes que você fala, o que está acontecendo é realmente real, e está muito bem feito, parece que a gente está ali naquele mundo. É, emendando em todas essas cenas de ação, esses momentos cômicos, as boas atuações, o filme ele também tem um ritmo muito acelerado, então não deixa a gente ficar parando pra pensar assim, de muita coisa, pô isso devia acontecer de uma forma mais ágil, mas não, o filme ele acontece, o início ele já tem uma cena de ação assim, muito interessante. Christopher McRier é o novo diretor, cada filme teve um diretor diferente, já tivemos aí o Brad Bird, já tivemos o J.J. Abrams, então isso é bastante interessante, porque cada filme, apesar dele manter o mesmo estilo, ele tem elementos diferentes, porque cada diretor traz os seus próprios estilos, a sua própria visão, a sua própria forma de filmar, a fotografia diferenciada, um dos outros. E como o ator precipitado é sempre o mesmo, indiferentemente de 007, que muda mais o ator, tem gerações diferentes, o que muda no Missão Impossível é a direção sempre, então tem essa diferença. A gente tem o retorno nesse filme também do Jeremy Rainer e do Ving Rhames, o Jeremy Rainer apareceu no quarto filme da franquia, o Ving Rhames é o único personagem, é o único ator que além do Tom Cruise apareceu em todos os outros filmes, mas o destaque vai pra Rebecca Ferguson, que é o primeiro filme do Missão Impossível que ela faz, e é uma ótima atriz, ela é bem, muito bem aproveitada, as cenas que ela tá ali com o Tom Cruise, eles têm uma química muito boa, e o personagem dela é bem intrigante, porque é aquele tipo de personagem que você não sabe se ela tá a favor dos mocinhos ou contra eles, né, você fica naquele suspense no decorrer do filme todo. O que pode incomodar um pouco os espectadores e os fãs da série é porque novamente os mesmos clichês estão presentes, parece que é uma tradição manter os clichês em filme de ação que eu, particularmente, não gosto muito. Várias cenas são previsíveis, né, tem muitos momentos que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, só que meio que já faz parte do processo, a gente meio que já tá um pouco acostumado com isso também. Apesar do Missão Impossível apresentar várias características de irrealismo, né, apesar, ele fica naquele contraponto ali, às vezes ele fica real, mas às vezes ele apresenta umas tecnologias muito surreais, assim, e esse tipo de clichê que você citou é muito presente nisso também, porque tem umas situações que parecem que eles complicam mais ela e você pensa assim, mas a tecnologia deles não é tão avançada, talvez eles poderiam ter facilitado mais essa situação, ao invés de ter feito todo esse circo, ter planejado uma coisa mais, né, mais fácil. Mas é claro que todos esses clichêzinhos, essas situações um pouco meio que nos fazem refletir que poderiam ser feitas de um jeito diferente, não abafam todo o mérito que o filme tem em ser um filme genuinamente de ação e de espionagem, é isso que o cinema precisa. A música tema aparece em vários momentos, e momentos bem interessantes, né, bem propícios a ela. Então é isso aí, Missão Impossível, Nação Secreta, tem uma nota 8.5 do Refúgio Cult. Um dos melhores filmes da franquia, que com certeza você merece assistir, se deve ainda estar passando em todos os cinemas do Brasil, vai lá e coloque que ainda dá tempo, vale a pena. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like aqui no cantinho, ele ajuda muito o canal, e principalmente se inscreva também, que além de você estar ajudando o canal, você acompanha todos os nossos vídeos, semanalmente tem vídeo novo, com assuntos variados de cinema, séries de TV, então ajuda a gente curtindo e se inscrevendo. Não esqueça também de comentar o que você achou do filme, e se realmente está entre os melhores da franquia ou não, se você não gostou, explique porquê. Se você também quer conferir o nosso último vídeo, é só clicar aqui, que está bem legal. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau! Até mais, galera, valeu!